O senhor está contra ou a favor da intervenção do Rio? Eu vou votar favorável ao decreto do Temer, mas se eu fosse presidente, o meu decreto seria bastante diferente disso aí. Não está definida a conduta de engajamento. Ou seja, está tratando com criminosos, com fuzis, com granadas, com armas de guerra. E você tem que ter uma autorização do Estado, que eu chamo de retaguarda jurídica, para, antes mesmo de você levar um tiro, você alvejar o inimigo. Fora isso, no meu entender, o nosso agente, em especial o integrante das Forças Armadas, não terá como exercer adequadamente o seu trabalho. E temo em ser apenas mais uma medida paliativa, que vai durar por 20, 30 dias e por volta tudo normal na vanete. O senhor acha que o Temer está tentando roubar o seu discurso? Ou está conseguindo? O Temer já roubou muita coisa aqui, mas o meu discurso não vai roubar, não. É uma intervenção política que ele está fazendo. Ele agora está sentado lá, não sei onde, tranquilo, deitado. Se der certo, vou torcer para que der certo, glória dele. Se der errado, joga a responsabilidade no colo das Forças Armadas. Mas, enfim, tem uma preocupação eleitoral nisso e compete com o seu discurso. Um ano e meio eu estive em Roraima, vendo a questão da imigração venezuelana. A questão de uns 15 dias, o Temer teve em Roraima para ver a mesma coisa. E, pelo que eu vi, não tomou nenhuma medida concreta. E eu tenho esse discurso favorável ao meu lado. Na questão de combate à violência, você sabe o que eu defendo. Em primeiro lugar, é a posse de arma de fogo para o cidadão de bem. Em outro, chama-se excludente ilicitude, ou retaguarda jurídica. Ou seja, você ao ver a sua vida ameaçada, o terceiro, a sua propriedade. No terceiro, você pode atirar, você responde, mas não tem punição. O que nós precisamos no Rio de Janeiro agora é que esses homens que vão estar nessa operação, após o cumprimento de qualquer operação, caso venha abater alguém, ele responda, mas não tem punição para eles.